Quando tudo em sua vida parecer contrário Quando o frio tamanho for e o sol não aquecer Quando a dor for maior, que a certeza do alívio Espere um pouco mais Ele disse que seria assim Que as afeições irão nos alcançar Mas também prometeu que iremos vencer Então espere um pouco mais Quando as lágrimas não parecem ter mais fim Levanta os seus olhos e vê Alegria ao amanhecer Jesus é o sol da justiça É a luz da manhã É o sorriso em teu olhar Jesus, o invisível que eu vejo Tudo que eu mais desejo Jesus é o amanhecer Quando tudo em sua vida parecer contrário Quando o frio tamanho for e o sol não aquecer Quando a dor for maior, que a certeza do alívio Espere um pouco mais Ele disse que seria assim Que as afeições irão nos alcançar Mas também prometeu que iremos vencer Então espere um pouco mais Quando as lágrimas Quando as lágrimas não parecem ter mais fim Levanta os seus olhos e vê Alegria ao amanhecer Jesus é o sol da justiça É a luz da manhã É a sombra em teu olhar Jesus é o invisível que eu vejo Jesus é o amanhecer Jesus é o sol da justiça É a luz da manhã É o sorriso em teu olhar Jesus é o invisível que eu vejo Tudo que eu mais desejo Jesus é o amanhecer Jesus é o amanhecer Jesus é o amanhecer